Parça, ontem eu tava comendo pizza na casa do meu pai e eu lembrei de uma história muito boa, uma história muito boa pra cantar. E você tava presente. E você estava presente. E eu vou começar a contar aí, acho que só no começo da história você vai lembrar disso daí. Parça, é assim, eu sou uma pessoa muito... eu gosto das coisas pontual, tá ligado? Por mais que eu não seja 100% pontual, eu gosto das coisas certinhas, eu gosto das coisas certinhas. Tá, mas... O que você riu, fala? Um contraditório, né? Por mais que eu não seja pontual, eu gosto das coisas certinhas, pontual, mas... Não, sim, tá ligado? Mas na maioria das vezes, quando eu me atraso, não é por culpa minha, é por culpa de outras pessoas. Na maioria das vezes, na maioria. Claro que tem exceções, mas de me julgar, tá ligado? Tipo, ainda mais... Não, eu tô pensando nas pessoas que vão te julgar, mas tudo bem. Ainda mais quando eu tô pagando alguma coisa. Por exemplo, eu fui pedir um salgado lá em casa, a moça falou que ia chegar o salgado em 30 minutos. Aí, tipo, deu 31 minutos, eu já liguei pro moço. Eu falei, moça, não chegou o salgado. Eu falei, não, aguarda, já vai chegar, já vai chegar. E demorou 1 hora e 40 minutos, tá ligado? Então, tipo, eu fico muito puto com o negócio de atraso. Acontece? Acontece, mas eu fico puto. Ainda mais é uma coisa que eu tô pagando. Mas, enfim, eu tinha combinado... Eu posso estar no nome dos moleques aqui, fudas? É eu, você, o Marcos e o Pedro que ficam pra pizza lá em casa. Certo. Aí, eu te compro a pizza lá em casa, tá ligado? E nós somos o quê? Nós somos 4 pessoas, tá ligado? Então, aí como nós íamos comer lá em casa, ia ter meu pai e minha mãe também, então nós pedimos 5 pizzas, tá ligado? Porque cada um come uma pizza dos moleques e o... aí... uns tempos, tá ligado? Aí, minha mãe, meu pai e minha irmãzinha iam comer, iam dividir uma, beleza. Aí, eu ia bancar a pizza. Eu que ia bancar a pizza, tá ligado? Aí, eu peguei e eu fiquei responsável por pedir tudinho. Aí, nós íamos chegar lá só comer e trocar ideia, fazer aquela resenha. Aí, beleza. Aí, eu fiquei... aí eu liguei... Foi em um sábado, foi em um sábado. Aí, na sexta-feira, eu liguei por volta de umas 6, 7 horas pra pizzaria e falei assim, ó, amanhã eu vou fazer um pedido grande, tá bom? Pedir 5 pizzas. Então, aí eu já falei até o sabor, e disse assim, amanhã eu vou retirar essas pizzas. Ele falou, não, não, tá bom, tá bom. A gente vai deixar separado aqui, pode ficar tranquilo. Eu falei, beleza, então, beleza. Aí, chegou no sábado, que é o dia da resenha, entendeu? Nós combinamos de fazer umas 8 e meia resenha, mais ou menos. Aí, eu liguei mais ou menos umas 4 horas, porque a pizzaria era padaria também, então, ficava aberto desde cedo. E umas 4 horas eu falei assim, ó, 8 horas eu tô indo aí buscar, hein? Tô ligando aí e buscar. Então, prepare as pizzas que eu encomendei. Não, não pode, pode ficar tranquilo, porque já tá separado aqui. Nós vamos fazer, pode ficar tranquilo. Eu falei, demorou, demorou. Aí, eu falei que eu ia estar 8 horas lá. Quando eu fui 7 horas, eu já liguei, ó, daqui uma hora eu tô aí, hein? Prepara aí que eu já vou, eu falei, não, sem problema, sem problema. Quando eu chegar lá, a pizza, essa pizza já vai estar pronta. Eu falei, não, demorou, demorou, demorou. Aí, nós chegou lá. Aí, quando eu cheguei lá, nós chegamos 8 e 5, 8 e 6, mais ou menos, tá ligado? Aí, nós chegou lá, eu falei, então, vem retirar as pizzas. Aí, a moça falou, só um minutinho. Eu falei, tá bom. Aí, eu comecei a esperar. Aí, depois, passou uns 10, 15 minutos. Eu falei, moço, então, a pizza. Eu falei, não, só um minutinho, tá quase pronto, tá quase pronto. Eu já fiquei meio assim, porque... Já passou um minutinho, 10 minutos depois, mais um minutinho. Aí, depois, passou uma meia hora depois, eu falei, moça, cadê as pizzas? Enfim, passou uma hora e ela me entregou as pizzas. Ou seja, ela deixou fazer as pizzas na hora quando eu cheguei, tá ligado? Eu fiquei muito nervoso por conta disso. Muito nervoso, mas peguei as pizzas na raiva e fui levar pra casa. Falei, mano, vou, vamos pra casa. Aí, eu fui levar as pizzas pra casa, tudo mais. Você já pegou, né? Dependendo se fosse outra pessoa, falaria, não, tá bom, agora eu não quero mais não, porque isso demorou, isso, isso, isso. Porque eu acho que a pizza que foi feita na pressa, mano, a pizza era excelente. Eu fui comer a pizza, a pizza não tava tão boa, a pizza não tava tão boa. E olha aqui... Tava meio crua, a mano. Então, acho que eles fez na pressa, sabe? E eu defendia muito essa pizzaria. Não, só vamos ver o que é pizza de verdade. Isso aqui é pizza. Eu batia no peito, vixia a camisa da marca. Era patrocinado sem ganhar dinheiro. Entendeu? Eu era garoto propaganda nesse cara aí. Aí, beleza. Aí, eu tava fazendo uma propaganda, aconteceu tudo isso. Aí, nós levou a pizza pra casa pra gente comer lá. Só que quando a gente levou a pizza, chegou uns parentes do nada. Botou uns parentes lá em casa, do nada, lá em casa. Aí, eu falei, mano, não acredito, tio. Eu comigo queria uma pizza inteira. Os meninos não iam abrir mão da pizza deles. Cada um ia querer comer uma pizza inteira. E só tinha uma pizza pra dividir pro meu pai, minha mãe e minha irmã. E chegou mais umas quatro, cinco pessoas lá em casa. Eu falei, mano, eu não vou dividir minhas pizzas. Eu não vou dividir minhas pizzas. Aí, nós pegou, nós trancou. Eu tranquei lá no quarto todas as pizzas. Eu tranquei lá no quarto pra não ter que dividir as pizzas. Aí, meu pai chegou lá. Ah, não. Ah, vamos pedir alguma coisa pra comer. Eles começaram a pedir coisa pra comer lá. Pediu esfirra. Aí, eles chegaram com ceviche já na antiga. Aí, todo mundo começou a comer esfirra. Aí, depois chegou todos os moleques no horário combinado. Aí, nós entrou pro quarto. Aí, quando eles não estavam olhando, nós entrou pro quarto e começou a comer. Aí, nós começamos a comer as pizzas lá no quarto. Lembrando, tinha um negócio que colocava na porta pra... Exatamente. Gente, no meu quarto não tinha porta, então eu fiz uma porta improvisada, entendeu? Aí, eu peguei e tranquei a minha porta improvisada. Tampei a entrada da porta e não dava pra ver nada. Aí, beleza. Nós começamos a tacar lá, comer a pizza, zoar, resenha da hora. Aí, na hora que meus parentes estavam indo embora, eles foram lá no meu quarto fazer a despedida. Sem bater em nada. Sem bater em nada. Banda de mal educado. Aí, ele pegou e abriu. Tchau pra vocês. E viu a gente comendo as pizzas. Ah, vocês estavam escondendo a pizza da gente. E ficou uma coisa muito sem graça. Sem graça. E meu pai ainda falou um monte pra mim. Falou que ficou feio pra ele. Porque eles pensaram que foi meu pai que... Mas, enfim, aí ficou feio pra mim também. E vocês lembram desse dia, cara? Eu me lembro. Foi muito ruim. Eu fiquei muito puto com o pessoal da sua família. A vontade que eu tive era de xingar. Se não fosse... Fiquei muito puto porque... E ainda fiquei muito puto com você porque a gente zoou. Aí, eu lembro que a gente zoou. Porque a massa tava meio crua. A pizza, se eu não me engano, de frango com catupiry. A massa tava meio crua. E outra. A gente... A gente são legais e tudo mais. Se tiver que cuidar da nação. Mas, na época, a gente tinha um negócio assim. É uma pizza pra cada um. Exatamente. E a gente já comia a nossa pizza pensando... Caralho, tomara que ele deixa... Tomara que ele não consiga comer toda a pizza dele. Pra gente comer a pizza dele. E outra. Não tava planejado o pessoal ir pra lá. Então, a gente tava... Nós estávamos, tipo... A gente quer comer a nossa pizza de boa. Se fosse planejado, a gente até poderia comprar mais. Mas foi de última hora. Então, você poderia comprar mais, né? Porque você que tava pagando. Porque você tinha acabado de entrar no emprego. E a gente tinha essa questão de comemorar uma vitória. Só que aí... Quando um conseguiu esse emprego, ia ter que bancar a pizza com o primeiro salário. Era um ritual nosso. Então, isso era muito da hora. E eles iam estragar esse ritual. E o engraçado é que faz um tempo já, né? Faz um tempo isso. Acho que eu tinha uns 17 anos por aí. Nós tínhamos 17 anos quando isso aconteceu. E hoje as pizzas já aumentou. Mas naquele tempo, nós... A gente... O bonde... O bonde lá só comprava pizza em nenhum lugar na época. Que era a pizza do 10. Que ele vendia uma pizza de 10 contos, aliás? A mais barata. E nós fazia a festa lá. Aí, eu tava oferecendo essa pizza que era muito boa, muito boa. E era o dobro do preço, né? Cada pizza, se não me engano, eu paguei uns 28 reais na época. Já era caro a pizza. Esses anos eu fui pedir pizza lá em casa. Foi... 50 contos. 50 contos. 55 a da pizza, você é louco. E então, naquela época, já era um pouco mais caro a pizza. Aí, nós comprou a pizza e veio ruim ainda. Pagou 22 contos, sabendo que a gente poderia comprar duas... 28 contos, sabendo que a gente poderia comprar duas pizzas do 10 pra cada um. É, isso pra quem era falido na época. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Bons tempos, bons tempos. Quando era feliz com pouco. Exatamente. Mas, galera, foi essa história. Deixa aí o que vocês acharam dessa história. Também me fala se teve algum parente intruso que chegou na sua casa, sabe? É porque é foda, né? Quando a gente pega comida gostosa, sempre aparece alguém. Na minha casa também, direto. Eu vou começar a pedir alguma coisa e nada lhe aparece. Acho que ele sabe. Não foi? Não, e quando a gente vai pedir coisa escondida das nossas mulheres, sua mulher aparece. Aí, é foda. Tipo, é pra ela chegar 10 horas. Aí, a gente perde o negócio, tá? É 9 horas, ela chega. Exatamente. Nossa. É muito foda. É foda. Mas, não tô falando isso porque a gente é egoísta. É porque nossas mulheres comem demais. E já é duro gastar o dinheiro com a gente, tá entendendo, Raí? É um pouco de egoísta, sim. Não vou mentir. Eu vou mentir. Mas, Deus é tão justo que faz ela chegar mais cedo pra poder comer também. É foda. É. É punição, senhor. Pode ser. É aí, escreve se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam de vídeo, assim. E conte uma história de vocês aí, algum parente que chegou naquela hora que não é tão legal, na hora oportuna. E é isso. Deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho e é nóis. Valeu. Se inscreva no canal. É nóis. Tchau, tchau.